E a Polícia Civil da cidade de Paranavaí cumpriu na manhã de hoje mais seis mandados de busca e apreensão domiciliar na casa de seis adolescentes aqui na cidade. A ação é um desmembramento e a continuidade das buscas que foram realizadas na última segunda-feira que resultou na identificação de outros quatro adolescentes. E faz parte do combate às fake news que estão sendo criadas por conta de massacres que poderiam acontecer na cidade. Nós conversamos com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial que tem mais detalhes sobre essa ação. Bom, esses mandados, na verdade, é um desmembramento de um trâmite de uma investigação que nós estamos fazendo que resultou no encaminhamento de quatro adolescentes na segunda-feira. E na oitiva desses quatro adolescentes, acabamos identificando, então, outros seis que poderiam ter envolvimento na divulgação, propagação ou até a criação de páginas fakes, divulgando situações de incitação ao crime ou qualquer ameaça, ataque às escolas. Esses adolescentes foram identificados. Nós solicitamos juntos à Vale da Infância e Juventude os mandados de busca e apreensão. E hoje, cedo, nós estivemos na residência desses adolescentes, trazendo-os até a delegacia para depoimento juntamente com os pais responsáveis e mostrando a eles o porquê que eles estão vindo para cá. E foram ouvidos, né? Nós tivemos uma situação de um deles que realmente confessou, que montou aquela página falsa, que foi no intuito de fazer uma brincadeira ou, de repente, se tornar como propagador de uma situação que está, no momento, aí tendo preocupação. E vai responder agora o ato infracional vinculado ao Estatuto da Criança e Adolescente. Nós, acabando a investigação, será mandado, então, tudo para a Vale da Infância e Juventude para que eles possam, então, serem apurados à situação de ato infracional, haja vista que nós estamos passando por essas manifestações, a maioria falsas, né? E acaba dando trabalho para o Estado, para a polícia, né? Porque nós temos que verificar, sendo que a gente podia estar envolvido em outras investigações muito mais sérias já acontecidas, né? E na manhã de hoje, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal esteve reforçando o policiamento nos colégios estaduais, municipais e também nas creches da cidade. Tudo isso para coibir possíveis ataques que possam vir a acontecer aqui no município. De acordo com a Polícia Civil, essas ações podem continuar e podem seguir e mais mandados podem ser cumpridos na cidade. Eu volto com você, o estúdio. Eu volto com você, o estúdio.